Fala pessoal, tudo bom? Vim fazer esse vídeo aqui rapidinho pra dar três recados, né? O primeiro é agradecer aos meus inscritos Chegamos aí aos meus inscritos Deve estar quase 1.200 já Bastante, me surpreendi Legal, bacana, vou agradecer Vou fazer uns vídeos, um vídeo de Pegar uns comentários legais Fazer umas Uma explicação em cima melhor Alguma coisa que eu deixei de falar, que passou Alguma informação legal Também pegar algumas dúvidas de e-mail Que o pessoal manda por e-mail E esmiuçar um pouco melhor Dar uma explicação de como Que se pesquisa um defeito O que eu penso Das pessoas que tentam consertar Suas televisões Isso é interessante Mas isso é pra outro vídeo Uma segunda coisa que eu queria falar sobre um grupo No Facebook que eu estou criando Eu não prometo ficar postando lá direto Mas eu acho que vai ser um lugar Pra gente interagir melhor Por exemplo, a gente tem alguma notícia Algum vídeo interessante Alguma informação Algum dado Alguma coisa assim E eu acho que num grupo Fica melhor pra gente Debater essa situação Do que no YouTube Ou por e-mail Que fica muito restrito Então eu acho que um grupo seria legal De repente também até Alguma coisa de compra e venda Eu não sei Talvez se esse tipo de anúncio De postagem Ficar muito É uma quantidade muito grande E estiver afetando Estressando muito o grupo Aí a gente separa Mas no início Eu vou deixar tudo junto Eu vou deixar o link aí Na descrição Então você que tá vendo esse vídeo Dá um join lá Eu acho que é assim que funciona Eu não sei Vou deixar o grupo fechado Em princípio Depois a gente altera Se precisar De achar mais interessante A gente altera E o terceiro ponto É sobre Algumas televisões Que eu quero Me desfazer Me livrar Porque eu tenho muita coisa Eu tô com muita coisa aqui Esse ano quase eu não consegui mexer Nas televisões Mexi muito pouco Pra fazer esses vídeos aí Que vocês veem aí Foi É um pouco difícil Porque tem pouco tempo Mas assim Algumas coisas aqui Eu tenho televisões De todos os tipos Entre Da coleção E televisão Que está Pra arrumar Ou que virou sucata Eu devo ter umas Cinquenta e cinco Sessenta Eu contei Eu fiz um tempo atrás Eu não lembro do meu número De cinquenta e cinco Sessenta Só boas funcionando Os membros da coleção Deve ter umas trinta Mais ou menos Uns vinte e cinco Trinta Eu andei vendendo Alguma coisa Há pouco tempo No outro vídeo Que eu fiz aqui no canal Mesmo Mas tem mais coisas aqui Que eu Alguma Pra vocês aqui Eu vou doar Vou doar pro pessoal Do canal Se quiser Algumas Algumas delas Eu vou fazer doação Eu vou vender por aí também Uma coisa barata Vinte Trinta Quarenta reais É mais pra eu Realmente livrar espaço E tem uns outros modelos Que são mais interessantes Mais antigos Que tomam melhores condições Aí eu vou Cobrar pelo menos O preço que eu paguei nelas Talvez um pouco do reparo Depende de quanto foi o reparo Mas também é coisa barata Porque é só mais pra me livrar Do espaço Que realmente tá bem bagunçado Vocês vão ver aí Eu deixei no vídeo Só pra ver Esse aqui A oficina tá lotada É só pra vocês verem Só pra vocês terem uma noção Eu comecei a mexer Tirei coisas do armário Tudo ainda tem mais coisa pra ver Mas tem essa sharpzinha Que eu comprei pra vender Mas nem consegui mexer Tem uma telefunk em branco e preto Que eu comprei recentemente Tem essa Philco Ford Que tá quase boa Tem a Topo Didi que eu abri de novo Que vocês estavam achando Até eu Admito a possibilidade De que não seja o mesmo tubo Com problemas Vamos fazer uns testes legais Tem umas Escorte aqui Valvulada Preciso pôr pra funcionar Enfim Bastante coisa aqui Bastante baguncinha E eu quero Pegar Deixar Trinta Da minha coleção Por exemplo De trinta Deixar mais vinte Eu quero deixar elas organizadas E Um número Que dê pra Eu Pôr pra funcionar De vez em quando Alguma coisa assim Até onde eu preciso Fazer um Vídeo melhor Sobre Coleções O que é coleção Que seria O que seria Uma coleção Como se seleciona Cada um Ter o seu estilo Mas é interessante Compartilhar essas ideias Umas ideias Que eu tenho aí Pro futuro também Algumas coisas Mais teóricas Um pouco Um pouco teórica Sobre sistema de cor Sobre tubos Eu vou ver Se eu faço Uns negocinhos legais Principalmente agora Que tem um pouquinho Mais de tempo Mas pra não me alongar muito Fiquei com o vídeo Que eu fiz aí Das televisões Que eu vou doar Ou vender Bom pessoal Aqui improvisando um pouquinho Uma outra televisão Que eu vou Aqui pro canal Eu vou doar Essa televisão aqui É uma Samsung Uma Samsung de tela plana Eu fiz o reparo dela Na época Eu vou deixar aqui Na descrição O link Eu vou desligar um pouco Ela funciona Tá funcionando Tela Tá legal Tá bem focalizado O único problema dela É que os botões Eles não estão Funcionando muito bem Mas eu vou fazer Vou mexer nesses botões aí Então É Dando alguns dias Aí eu vou deixar Esses botões funcionando direitinho Tá Eu vou trocá-los Mas a TV tá aqui Ela não tem Grandes Ela tem algumas Algumas coisas de uso Aqui Os sinais de uso Tá vendo Nas beiradas Ela tem um pouquinho De uso Mas é É pouca coisa Ela não Tá um pouquinho Empoeirada Né Mas bem pouco Também E Ela tá Bem legal Só nos cantinhos aqui Que tá um pouquinho Gasto Né Vamos ligar mais uma vez Ela tá Liga Ela não desliga Tá Ela não tá desligando Aí As cores estão bem legais Brilho A TV tá muito boa É como eu falei Os botões Eles não estão 100% Né Mas eu vou mexer nisso aqui Tela plana Eu vou deixar aí na descrição O link do concerto da STV Eu vou pra uma outra televisão Que eu tenho aqui também Que eu tô fazendo doação Aqui pro canal Pera aí Tá aí pessoal Essa outra TV aqui Essa Blue Sky Também eu vou Fazer a doação Eu vou deixar também o link Na descrição Do reparo da STV Apesar dela ser uma marca Um tanto desconhecida Ela tem Ela usa bons componentes E Um componente que tava meio ruim Eu já fiz a troca Tá A televisão É uma televisão Com design bastante interessante Bem bonita Então vamos ligar aqui Pra ver o funcionamento Essa ela tá funcionando Os botões direitinho Né Basta um pouco Vou colocar aqui No canal Eu vou ter que colocar O canal aqui Vou pôr o canal Vou pôr o canal 3 aqui Eu já venho Tá aí Adicionei o canal Agora o canal Dá pra mexer por aqui Dá pra sintonizar Pelos canais Tá aí A televisão Funcionando bem O brilho Está legal Contraste Tudo Cor Foco Não tem nenhum problema Zeradinha Essas TVs mais antigas É bom pra quem gosta De videogame Mais antigo Né Que não ficam tão bons Em televisões De De LCD Porque ela precisa Fazer um rescale Né Então Essas televisões Aqui Elas são ideais Então Essa aqui É mais uma doação Pra quem estiver No canal E eu vou ver Se eu acho Alguma outra Televisão aqui Por enquanto Ou então Eu já vou lançar Esse vídeo logo Que eu estou Com um pouquinho De pressa Vamos dizer assim Mas vamos lá Vamos pro próximo Fala turma Beleza Dá uma olhada Só nessa bagunça Que eu fiz aqui Gente Eu acabei Eu quis mexer Aqui Ver o que eu tenho E o que eu não tenho Tem algumas coisas Aqui que eu vou Inclusive tem coisas Aqui que eu estou Pretendendo doar Ou Aqui pro pessoal Do canal Ou anunciar bem barato Em algum site De venda Mas eu preciso Dar uma arrumada Aqui nas coisas Eu já tirei Tudo que estava Cobrindo aqui Pra dar uma mexida E tem algumas coisas Eu estou revirando As coisas aqui Algumas sucatas Tem sucata aqui Então Isso aqui eu preciso Ter uma ideia De que Quando eu falo Que tem muita coisa Aqui Não estou zoando não Tem coisa pra caramba E ainda tem mais Coisas que não estão aqui Então pessoal Então só Mexendo aqui Nas coisas aqui Eu não sei se Tem interesse De alguém aí Mas pra mim Eu acho que Eu vou acabar Jogando fora Então como um último Recurso Eu vou anunciar aí no canal Se alguém tiver interesse Né Tô doando Doação Isso aqui é uma doação A parte traseira Dessa Telefunken Pau Color TVC 661 Só a parte de trás Que eu tenho aqui Que eu acho que serve Pra alguma coisa Ela tem um rachadinho Aqui Mas ela tá Bastante íntegra Não tá Rachado por aqui A parte de trás Da TV Tá meio escura Aqui né Mas a parte da frente Da TV Acho que dá pra ver Não dá pra aproveitar Mais Ela teve cupim Tá vendo Tá totalmente assim Ela tá faltando peça Aqui na fonte Tá bem ruim A condição dela Então eu não vou Essa parte de baixo Aqui a madeira de baixo Tá totalmente podre Não compensa Isso aqui você teria que Refazer inteira Então eu vou Tá tudo Tá oco Tá vendo Tudo oco Então eu vou Desfazer Vou jogar fora Isso aqui Vou guardar As peças Se alguém tiver Interesse nas peças É só o tubo Que eu vou Tô pretendendo usar Tá Mas se alguém quiser Peça aqui Fica à vontade É só vir retirar Que vai de graça Agora eu posso Até enviar Alguma coisa Pelo correio Alguma coisa Alguma peça Aqui Mas Ó turma Outra coisa aqui Que pra mim Tava mais como sucato Que outra coisa Essa televisão colorada Aqui Verde É Ela Assim Tava funcionando Vamos dizer assim Só que ela tem Dois problemas Ruins Por exemplo Um deles é o tubo Esse aqui é um tubo branco e preto De pescoço largo Tá E ele tá ruim Esse tubo aqui Ele tá Se eu não me engano Ele tá ionizado Ele tá com uma mancha No centro da tela Mais escuro Eu vou lançar Esse vídeo Dessa tv É Até onde eu parei No reparo Porque eu não tenho Mais interesse De imediato Em consertar Essa tv Ela vai ficar aqui Pra mim Como sucata Mas eu também posso doar E se alguém quiser Essa televisão Eu não aconselho muito Doar pensando em Em restauro É um restauro É meio difícil Dessa tv Ela tem Um outro problema Que ela tem Ela vai assim Desmontada Não vou montar ela não Ela tem um problema No áudio Ele queimou Esse O MJE Esse aqui tá bom Esse aqui é um MJE bom Ele tá meio De um gambiarra aqui Porque eu tava fazendo Os testes Quando desisti Do conserto Aqui também Tem o resistor De emissora Aqui tem Uma gambiarra Eu até posso ver Qual que é o valor Certo do resistor Porque Esse MJE Durante o reparo Ele fumegou Aqui o resistor De emissor Aí eu troquei O MJE O resistor De emissor Uns capacitores Aqui também Que tem Só que o som Dele continuou Fanho Ele tá fanho Baixinho E Eu acredito Que seja O CI De Que faz A conversão De FM Pra dele Aqui Ele tá aqui Eu não sei nem Se eu tenho Essa capinha Esse aqui Fica dentro De uma capinha Ele tem um CI Aqui Embaixo Esses capacitores Eu acredito Que seja Ele Eu não lembro Onde que eu parei Nos testes Eu sei que Acabei desistindo Dessa TV Joguei ela Pra sucata Aqui O alto falando De ter um rasguinho Aqui Mas assim Ela liga Ela sintoniza Só que ela tem Esses dois defeitos Então Se alguém tiver Interesse Nessa televisão Uma colorada Ela tem uma Deixa eu ver Se eu viro Ela aqui Ela só tem Um detalhezinho Aqui na frente Quebradinha Aqui Tá quebrada Aqui Ela tá um pouquinho Gasta Mas é bem pouco Tá vendo Geralmente Elas vêm com Essas TV colorado Vem tudo marcado Aqui Tem Mas é bem sutil Os numeros Estão ok Tá vendo A parte de trás A alça Também Que quebra Muito Ela tá inteira Eu tinha até Feito já Uma limpeza Na carcaça Tá bem bonito A antena Eu não lembro Se eu tenho A antena Eu não tenho Eu acho Deixo marcado Como se não tem Tá Porque eu não sei Se eu vou achar Mas ela tem Eu também não sei Se eu tenho Os botões da frente Eu devo ter em algum lugar Mas eu não sei Se eu vou achar Não Porque faz tempo Porque eu parei de mexer Nessa TV Ela tem só Botão da sintonia Então Fica aí Pessoal Se alguém quiser Não tem o plug Se alguém quiser De doação Essa TV Pra usar Às vezes Tem alguma TV Desse modelo Que é guardar Peça Ou então Se quiser tentar Restaurar Que eu acho Meio difícil Fica à vontade Tá bom Eu vou soltar O vídeo dela Em breve Porque eu não pretendo Mais mexer Nessa TV Não Aí turma Também tem Esse falante Aqui da Gradiente Só que ele tá com Tá com esse Agudos aqui Amassado Precisa ele Desamassar Eu não vou fazer isso Não Porque é melhor A pessoa fazer Às vezes ela tem o seu método Preferido E esse aqui Também tá pra doação Aqui é o da Gradiente 4 homens 4 de setembro De 87 Isso aqui era Uma daquelas Caixas de som De mini system Uma delas Tava queimada Eu acabei jogando fora Faz tempo Fiquei com esse outro aqui Talvez eu tenha os Twitters Talvez Eu não vou prometer Mas aí Se quiser Sentem com Alguém quiser E retirar Ou a gente Vê como é que faz Se vier retirar Eu faço De graça Eu dou de graça Se for pela internet Eu tenho que ver Os custos Tudo direitinho Mas fica aí Se você quiser Eu posso dar uma Maiada se eu acho Os Twitter dele Ó, turma Eu tenho umas carcaças Também de Filco Ford Aqui Essa aqui Por exemplo Tá com a Antena quebrada Não sei se Pra mim Pelo menos Com a antena quebrada Não me interessa Mas ela tem o friso Ó Não tem a Não tem a Suportezinho Né E também não tem mais nada Só a carcaça Tá Isso aqui Se alguém quiser Tá aqui disponível Mas Entre em contato logo Porque Provavelmente Eu vou jogar fora Isso aqui Rapidinho Tem uma outra aqui Ó Essa aqui Tá com a antena Ok Tá com a antena boa Só que ela tá bem gasta Aqui Essa parte da frente Ó Não tem o friso Aqui A parte que tá Descascada Tá vendo Aqui é preto Aí tá Um pouquinho gasta Claro Tá suja também A parte preta aqui Parece que tá um pouquinho gasta Também Agora Ele é de pezinho Tá vendo Ó Ele é de pezinho Eu não lembro se esse modelo tem esse pé aqui atrás Se tiver tá faltando Mas enfim É Também não me interessa Eu vou acabar jogando fora Então se alguém quiser Entre em contato Agora é interessante levar sempre o conjunto Ah Tem um rachadinho aqui também É sempre bom levar o conjunto A frente e atrás Porque Às vezes Como essas televisões Acho que eram produzidas É Em série E eu não tinha um controle exato de cor A cor ia mudando um pouquinho Se você tenta mudar ali Se você tenta montar uma frente Com uma traseira diferente Dá uma diferença de cor Tem mais um pedaço aqui também Esse aqui é um amarelão bem forte Aí no vídeo tá um pouquinho claro Mas ele é bem forte Ele tá com antena boa Ele não tem a parte da frente Eu acho que Ah Aqui ó Esse aqui tem modelo de pezinho Pezinho Eu não Eu acho que eu não tenho a parte da frente desse Fica aí Sem a parte da frente Se alguém precisar Se tiver precisando né Também pode entrar em contato Que a gente vê como que faz Também tudo Tudo doação Só vir retirar né Esse aqui não dá pra enviar pro correio Porque quebra Tá bom termo Ó aqui um outro item Também que eu quero Doar né É Essa sucatinha de CCR Bom Essa sucata é interessante Pra quem Gosta dessas TVs pequenas Porque esse tubo eu tenho 99% de certeza que tá bom Que a televisão aqui Ela funcionava Eu não me lembro De ser uma televisão Por defeito Mas ela deu um problema No Fly aqui ó E acabou que Não achou pra vender mais né E ficou aí Perdido Também tá faltando Algumas peças aqui Acho que foi usado aqui ó No horizontal Tá então Eu não sei se tem recuperação A televisão Mas tem aqui ó Se alguém tiver algum modelo Desse aí Precisando de De partes ó Tá um pouco sujo né Que é sucata Aqui tá não Sucata Mas ó Ela tem A parte de cima E também tem a parte de baixo Com a tampa de Da bateria Então de repente Se alguém tiver aí Precisando de uma peça aí Tá faltando Tá faltando a parte da bateria Ou quiser Deixar essa sucatinha aí De reserva né Caso Dê algum problema aí Com sua televisão Tá seu Fly né Mas Tá aí Fica aí Doação aí Pra quem vier retirar Bom Só finalizando aqui Pessoal Uma das coisas que não tem a ver Com televisão Mas que eu ia É A maioria deles Eu já ia me desfazer mesmo Levar pra reciclagem Alguma coisa Mas eu vou Anunciar aqui no canal Porque quem sabe Não há interesse Pra alguém né Bom Esse aqui não Esse aqui Se não houver interesse Eu ainda vou ficar um pouco Mas isso aqui É É uma câmera de De fita ainda né Eu tenho a nota fiscal Dessa câmera Se precisar Só que eu liguei Ela ficou muito tempo parada né Eu liguei Recentemente E ele tá Tá bem poeirada né Eu vou Não vou ficar limpando Muito isso aqui não E O botão de De ir pra frente Aqui A fita né Ele tá um pouquinho Ruim de acionar E E a parte de Leitura De leitura da fita Ele tá De vez em quando Ele tá dando uma enroscada Isso aí não é legal não Talvez você precisa fazer Uma Revisão Mas como eu não tenho Mais interesse Em ficar com esse aparelho É Não sei Eu vou ver se aí No canal alguém quiser Ele tem o carregador Ele tem a bateria Mas a bateria é velha Já não funciona O carregador funciona Não sei se houver interesse Eu Faço a doação disso aqui Tá Vindo retirar Assim pessoal Esses daqui É tudo pequenininho Dá pra levar pro correio Mas Pra enviar pro correio Vou Claro Eu tenho que pagar o frete Eu vou cobrar mais uns Vinte reais aí Porque eu Eu tenho que Fazer a embalagem Tenho que me deslocar Do teu correio Tenho que mandar imprimir Porque eu não tenho impressora Aqui comigo Tá Então Fica Vai vinte reais Mais o frete Aí Agora se tiver Retirar Aí leva de graça Aqui ó Eu tenho Umas fontes De doze volts Tenho acho que Umas quinze fontes De doze volts Tudo de tensão variada Ou perdão De corrente variada Vai de um ampere Até um e meio Mais ou menos Todas elas funcionam Tá Eu testei É Isso aqui era um lote Que veio aqui com Eu comprei uns aparelhos Aí Veio isso aqui junto Mas olha Isso aqui Não Pra mim não tem interesse Não Então Se alguém quiser São Vai Deve Coloca assim Entre doze e quinze fontes De doze volts Todas funcionam Algumas não tem o fio Esse fio aqui De encaixe Deixa eu ver Se eu acho Uma aqui É um desses fios Normal De encaixe Atrás Aqui ó Desse tipo aqui ó Acho que tem umas três Que não tem esse fio aqui Acho que não Eu não tenho aqui Com o fio com eles Mas Todas elas estão operando Porque eu já testei Então Vai umas doze A quinze fontes De doze volts Aí com Corrente variada Se alguém tiver interesse Se não Isso aqui Eu vou me desfazer rápido Tá Então Se eu estiver vendo o vídeo Aí Até Acho que dia vinte de dezembro Aqui de dois mil e dezoito É Pode pedir Se alguém já não tiver pedido Se não Caso contrário Dia vinte Eu vou Eu vou levar isso aqui Pra reciclagem Ah Isso aqui é a nota Da Câmera Câmera né Tem a notinha Tudo Com meu nome Tudo aqui né Tem até o meu endereço Mas tudo bem Vai junto Ah Tem o manualzinho Da câmera Também Tá vendo Manualzinho Vai tudo junto Aqui tem Umas câmeras Velhas De foto Eu não tenho Mais interesse Antigamente Eu guardava Isso aqui Mas hoje em dia Eu mudei um pouco Aí meu pensamento Né E Eu tô Tô me desfazendo Dessas coisas mais antigas Aqui ó Isso aqui era Não sei se funciona Né Isso aqui Essa aqui eu usava Nossa mas já faz muito tempo Já deve ter mais de 10 anos Que eu não Nem ligo Não sei se o mecanismo Tá funcionando Aqui ó Capinha precisa Colar de novo Acho que é um velcro Aqui né Mas tá aí ó Naqueles moldes Se vier buscar Doação Pelos correios Os correios Uns 20 reais Mais o frete Tem essa outra aqui Também bem antiga Essa aqui Essa aqui eu acho que Deve até funcionar Entre aspas né Não sei se isso aqui Também era Isso aqui era de quando Eu era criança Mas tá bem sujo Tá vendo Precisa limpar Isso aqui Mas fica aí Uma câmera Kodak 177 XZ XF XF Mas enfim Bem antiga Não sei se funciona Não funciona É mais pra Quem coleciona Aí esses objetos né Nossa Eu nem lembro O que que tem aqui Isso aqui né Nossa Tem umas peças aqui Uns transformadores Isso aqui é de Filco Ford Filco Ford Isso aqui Bom Se alguém quiser Nos mesmos moldes Também Não estão testados Tá Tem essa câmera Olimpos aqui Também É digital É bem antiga Essa aqui Se eu não me engano Ela tem um problema De contato Aqui nas pilhas Eu não lembro bem Eu acho que ela tem Um problema De contato Nas pilhas Alguma coisa assim Mas vai naquele Naqueles moldes Também né Mesmo Mesmo critério Bom O que que mais Que tem aqui Tem um Ah sim Eu tenho essa impressora Que também tá Sujíssima Cheia de poeira Eu também não vou limpar não É uma Alex Mark Z22 Tem o CD de instalação Eu tenho ela Não lembro se eu tenho a fonte Eu devo ter a fonte Mas eu não vou garantir não E também não sei Se ela tá funcionando né Ela A última vez que ela foi desativada Ela tava funcionando Agora eu não vou garantir Que tá funcionando Não tenho como testar agora Nem tenho muito interesse Se não Qualquer coisa Eu jogo fora Ah Esse aqui é o manual De instalação Daquela Olympus Ali Câmera digital Ela deve ter algum Softwarezinho Também Aqui ó Vai ver o software Tudo Original né Vai tudo junto Completinho Dela eu não tenho A nota digital Eu não tenho Ó Tem esse jogo aqui também Essa aqui é a caixa de coisas Que eu tava Eu tô me desfazendo Tá vendo Tem esse jogo Eu vou fazer assim Esses negócios Que eu tava vendendo Já Mas aí pro pessoal do canal Fica naqueles Naqueles modos Se for Se for É Pelos correios Uns 20 reais Uns 20 reais Mas o frete 15 reais Sei lá Combina aí por e-mail Manda um e-mail A gente combina aí Mas é só pra Só pro custos aí De embalagem Essas coisas Ó Tem um manual Do um Aiva NSXV700 É É só uma nota Meio sujo né Por fora Por dentro Ele tá até que legal Deixa eu ver se consigo Abrir ele aqui Esse aqui Eu não queria jogar fora Porque Às vezes É interessante O pessoal que tem Esses aparelhos mais velhos Às vezes eles gostam De ter o manual né E esse aqui Era um som bom Que eu tive Usei muito tempo Muito bom Esse som Mas também Não dá pra ficar Guardando eternamente Essas coisas né Então Como eu não vou ter Um outro som desse aqui Fica aí Doação Ou Correios né Tem um manualzinho De uma JP 170 Olivete Tem uma inscrição aqui Só Mas só aqui Por fora não Por dentro não Isso aqui eu não sei Acho que não tem muito interesse Eu só guardei Mesmo porque Manualzinho Queria jogar fora Mas agora vai Pro lixo Esse aqui eu não sei Nem o que é Nossa Esse é velho Deve ser do Olivete Também Eu acho que é da Olivete Isso aqui deve ser do Olivete Bom Por fim Acho que não tem mais nada Não tem esse negócio aqui Só que é um amplificador Da Philips Ela vai com pilhas Eu vou Se eu tiver foto Eu deixo aí No finalzinho do vídeo Eu deixo as fotos Do que eu tiver aí Funciona tá Ele funciona Com três pilhas pequenas Mesmo esquema Eu posso fazer Por em vez de 20 Acho que dá pra fazer Por 15 Eu acho que 15 Já cobre todos os custos Aí de Embalagem Pessoal Tem esse Tem essa placa Compaq aqui Eu não sei o modelo Tem uma chave Tem um Processador de Um Pentium 4 De Nossa Eu não vou enxergar Agora 1.7 MHz Não sei se funciona Tá antigo Já isso aqui Não sei se tiver algum maluco Aí que queira isso aí Fica aí Eu acho que é só Ah não Eu tenho Olha Tem um flyback Aqui Fico forte Também Eu tenho O O STK Desse 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 Aiva Eu vou Pegar ele Que ele não tá aqui Eu não sei se ele tá funcionando Mas eu não detectei curto No No STK Eu vou Pegar eles aí pra vocês E Acho que já encerro o vídeo Pera aí Aí turma Eu tenho essa impressorinha Canon também Não sei se funciona Entendeu Eu não fiz os testes Eu não tenho cabo de ligação Com a impressora Aquele USB quadradinho Mas ela tem a fonte E tá ligando Tá ligando Mexe a cabeça de impressão Mas eu não Não fiz nenhum teste profundo Tá bom Ah sim pessoal Tem umas fitas aqui VHS De filme Coleção de Videoteca Folha É Que eu também tô Fazendo doação aí Pra quem precisar Quem quiser E Eu vou deixar Quais são os filmes Aí nas fotos Como as últimas fotos Se Quiser ver aí Quais são Quais são as fitas Porque tem bastante fita Deve ter umas 15 Mais ou menos Aí no No final do vídeo Põe aí nos últimos segundos Do vídeo Que vai ter as fotos Com elas Elas estão Eu não Tem umas aqui Que eu nunca cheguei a usar Nunca fiz pra rodar Mas tem Algumas eu pus Estão funcionando normal Só que elas estão Um pouco Emboloradas Tá bom Um pouquinho Tem algumas Estão emboloradas Aí precisa Fazer uma limpeza Primeiro Aqui ó Mas fica aí É bem Bem interessante Essa coleção aqui Tá bom Tá aqui ó O STK Que eu falei STK 405 110A Esse aqui Era do Daquele som Ele Queimou Eu não sei Exatamente O motivo Eu sei que O transformador Desse parelho aqui Ele torrou Durante Umas férias De natal Que eu fiz Há muito tempo Atrás E quando eu voltei Tinha vários Apresos aqui em casa Queimados Não sei Se foi raio O que que foi Mas Alguns queimaram Alguns não Algumas televisões Eu tinha uma televisão Toshiba Uma Mitsubishi Que não queimaram Agora eu tive um computador E esses som aqui Por exemplo Eles queimaram Não sei o que que foi Mas eu fiz uma medida Aqui no No STK Ele não aparenta curto Mas não sei se ele está 100% Funcionamento É É Uma compra Uma compra Não Uma Uma aquisição Aí num Num risco Aí Eu não garanto Que esteja bom Que vai funcionar E nada disso Tá Então fica aí Eu acho que esse aqui É a última coisa Que eu vou Que eu vou mostrar aí E Então fica assim Eu vou Do que eu tiver foto Eu vou deixar aí No final do vídeo Pra quem quiser Viver e retirar Estou em São Paulo Aqui Ou então Algumas coisas Que dêem pra enviar Pelo correio Vocês entrem em contato Pelo e-mail E a gente Vê como que a gente faz Tá bom Então pessoal Valeu Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau